A síndrome da dor generalizada é conhecida também como fibromialgia. A doença atinge cerca de 5% da população e em sua maioria as mulheres. Segundo os especialistas, esta patologia causa dores em várias partes do corpo por longos períodos de tempo. A sensibilidade se torna grande nas articulações, nos músculos e nos tendões. A fibromialgia é um termo científico, médico, que significa fibro é fibra, mio é músculo, algia é dor. Então dor na fibra muscular, isso é a fibromialgia. Então a fibromialgia é uma doença que se caracteriza por dores difusas no corpo, dores espalhadas no corpo inteiro. O diagnóstico da doença nem sempre é fácil, uma vez que não existem exames específicos para isso. Para você dar o diagnóstico de fibromialgia, as dores tem que ser nos dois lados do corpo, o hemicorpo direito e o hemicorpo esquerdo, e abaixo e acima da linha da cintura. Ou seja, só uma dor no pescoço, só uma dor no braço, só uma dor na coxa, não é fibromialgia. Um dos grandes problemas da fibromialgia é que a dor intensa pode agravar o quadro físico e prejudicar até mesmo o mental. Então são as dores musculares, fadiga crônica, aquela sensação de cansaço e tal, alteração do sono, e aí entra depressão, dor de cabeça, cefaleia tensional, aí entra um monte de outras coisas que vem acompanhando a fibromialgia. A procura de um especialista é essencial para o diagnóstico e principalmente para o tratamento. Na verdade as dores começam a ser tão intensas, tão incapacitantes, né, que a pessoa procura meio rápido, sabe, ela incomoda demais. E aí começa a tomar analgésico por conta, às vezes na ortopedista, às vezes, entendeu, então assim acaba tomando remédios fortes às vezes, que às vezes são necessários, né, que não sejam necessários, né, mas são remédios muito fortes que acabam causando, que acabam as pessoas usando. A boa notícia é que nem sempre a cura da doença está associada ao uso de remédios. O psiquiatra explica que a mudança de hábitos diários podem contribuir de forma significativa para o sucesso do tratamento. A fibromialgia, ela é uma doença que as pessoas têm uma característica de personalidades muito, muito peculiares, né, que são muito semelhantes com depressão. São pessoas mais tristes, são pessoas mais pensativas, com um grau de autoexigência elevado, uma baixa autoestima. Então tem um componente de personalidade, um componente psicológico muito intenso. Como é uma doença que a gente chama de multifatorial, ou seja, ela não é causada por uma única coisa, mas por várias coisas, vamos dizer assim, que causam a fibromialgia, você também, o tratamento tem que ser com muitas coisas. Então, assim, tem que melhorar a qualidade de vida, a pessoa tem que trabalhar. Existe um estudo, porque muita gente com fibromialgia se afasta, tá? Existe um estudo norte-americano que mostra que todas as pessoas que com fibromialgia, que se afastaram do trabalho, ou se aposentaram, ou pararam de trabalhar, prognóstico pior, pioraram muito. Então, assim, trabalhar de uma forma mais saudável, fazer exercício físico, ter mais qualidades de vida. Segundo, terapia. É importante procurar uma psicóloga. O tratamento psicológico aqui entra como importantíssimo, porque existe um componente de personalidade, e a pessoa precisa realizar algumas mudanças. Geralmente, quem tem fibromialgia é muito tenso, é muito preocupado, gosta das coisas muito certinhas, e como o mundo não é nada certinho, sofrem absurdamente. O fato de não procurar ajuda, estando doente, pode levar o paciente a sérios problemas. Por isso, o especialista deixa o alerta. A tendência é que todos esses quadros fibromialgicos vão progressivamente causando problemas musculares importantes, com dores intensas mesmo, é uma doença incapacitante. E como uma dor crônica, qualquer que seja a causa dela, ela vai gerando um quadro de desânimo, de apatia, de tristeza. Então, assim, ela vai se complicar com certeza absoluta, com depressão, com doenças mais, assim, o excesso de medicamento pode dar úlceras, gastritis, enfim, então, assim, tem que tratar, tem que buscar ajuda, mas é muito importante. A pessoa com fibromialgia tem que querer se ajudar, porque só esperar que uma coisa externa resolva, não vai resolver o problema dela 100%. 100%.